Alô torcida fiel bicolor, bem-vindo, e bem-vinda, ao canal Notícias do Papão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, para ficar por dentro de tudo o que acontece com o logo paraense. O advogado Alberto Maia, foi entrevistado pelo radialista Agripino Furtado, e revelou que os empresários que cobram cerca de 40 milhões de reais na justiça, vêm tentando receber a quantia desde a gestão do também ex-presidente, Vandique Lima. A venda dos direitos federativos do jogador, bilateral direito, Iago Pikachu, continua criando uma série de inconveniências para o Paissandu, relacionado ao acerto financeiro do negócio. Os empresários, que conquistaram os direitos federativos do atleta em 2012, pedem na justiça uma indenização no valor de 40 milhões de reais, do clube bicolor. Segundo o ex-presidente do clube, a dívida não tem base legal. Alberto Maia, aceitou ser entrevistado pelo radialista Agripino Furtado e comentou as ações propostas pelo empresário Luiz Henrique de Oliveira. Segundo ele, as transações realizadas na gestão de Luiz Omar Pinheiro, acabaram resvalando nas diretorias subsequentes, que procederam da mesma forma, sem reconhecer a dívida, pois não havia documentos que comprovassem a venda. Essa situação se arrasta há bastante tempo. Houve uma notificação na gestão do Van Dijk, dessa alegação que fora feita uma negociação. Nós reunimos na época com o presidente e eu, como diretor jurídico e outros colegas. A notificação alegava uma suposta negociação, sem apresentar documentos provantes. Diante disso fica prejudicada qualquer análise de documentação, uma vez que não havia nenhuma documentação que corroborasse com as alegações do notificante, explicou o ex-diretor. Van Dijk, foi presidente do Paissandu em 2013, seguido por Alberto Maia. Ambos receberam os mesmos avisos. Van Dijk Lima, afirmou que isso também aconteceu na minha gestão como presidente. Na época do diretor jurídico era o Alexandre Pires, nós reunimos com o Antônio Maciel e aconteceu novamente a mesma situação. Foi feita uma notificação encaminhada ao clube, sem apresentação de documento que comprovasse essa suposta alegação de que havia uma negociação. Alberto Maia, acredita que os empresários estão tentando ganhar na justiça, porque não tinham documentos que comprovavam a venda dos direitos do atleta, que acabou ficando por mais três temporadas na Curuzu, tendo um aumento salarial, e mais 30% dos direitos para o atleta, Iago Pikachu. E no final de 2015, o jogador foi negociado com o Vasco da Gama, deixando os empresários inconformados, uma vez que o clube bicolor, alega que o contrato não teria tido aceitação de Iago Pikachu. Eu desconheço e inclusive tomei conhecimento que a gestão do Tony Colseiro foi notificado. Parece que eles notificam todos os presidentes para ver se conseguem algo. Agora fizeram o mesmo com o Maurício. Ele precisa de tranquilidade para resolver o problema. Nunca vi o documento e não foi apresentado nenhuma cópia do comprovante da negociação. Na gestão do Van Dyck e na minha não apresentaram comprovante, encerrou Alberto Maia. Deixe nos comentários a sua opinião. Agradeço por você que se inscreveu, e também por você que já é inscrito do canal. Fique com Deus, e até o próximo vídeo.